Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito proximamente o porquê que os Estados Unidos e o Brasil têm uma tradição de 200 anos de idade, de parceria e de amizade. E é realmente uma tradição muito forte. A gente falou sobre isso com o meu amigo Ernesto, na residência do embaixador dos Estados Unidos, ontem à noite. Ele já participou de várias missões nos Estados Unidos, mas primeiramente nós compartilhamos valores comuns, somos mais ou menos do mesmo, digamos assim, composição. Somos independentes e trabalhamos arduamente. Em segundo lugar, nós também compartilhamos culturas comuns. Somos ambos fundados na crença de liberdade, uma autodeterminação forte e queremos avançar com os nossos países. Em terceiro lugar, os povos de ambas as nações têm realmente muita paixão, muito coração e temos paixão e coração em o que nós acreditamos e como que nós nos sentimos com relação aos outros. E eu acho que a gente pode até negar algumas das outras coisas, mas não podemos negar esse coração, essa paixão. E no meu papel de diplomacia para os Estados Unidos, eu aprendi que essa qualidade é ímpar e não pode ser subestimada. A gente talvez não concorde em todos os detalhes, mas nós sabemos que ambos somos de lugares bem legais. E praticamente falando como as duas maiores economias no hemisfério ocidental, os Estados Unidos e o Brasil são aliados naturais. Trabalhamos juntos com desafios regionais, oferecendo oportunidades ímpares, dando apoio àqueles em fuga de regimes repressivos, como aquele do Maduro. E também assegurando um fluxo livre de comércio dos Estados Unidos é o maior investidor no Brasil, de longe, dando apoio à criação de trabalho no Brasil e também o desenvolvimento empresarial de ponta. A aliança entre o Brasil e os Estados Unidos é um dos melhores exemplos de uma parceria de iguais nesse hemisfério. E os nossos governos e nossos povos têm comprometimento com um setor privado e esse modelo econômico para o desenvolvimento. Eu acho que isso é muito importante e ambos os países entendem que não há uma prosperidade sustentável sem a liberdade, que é importante para ambos os países. E essas liberdades é a razão do talento e da criatividade brasileira de poderem criar várias coisas, como a cofundação do Instagram com o parceiro norte-americano. E também transporte, sem uma pessoa conduzindo em outras variedades de tecnologia. E o mundo precisa que os brasileiros continuem a liderar a inovação, mas que continuem também a compartilhar os nossos valores democráticos, quando esses estão sob ameaça. As nossas reuniões nos últimos quatro dias realmente colocaram um ponto de interrogação muito grande nessas questões. E ontem eu participei de uma agenda trilateral com o Brasil e um dos nossos aliados muito próximos, o Japão. Nós tivemos também um diálogo Brasil e Estados Unidos em um assunto que é muito caro para mim, que é o meio ambiente. Eu posso dizer a vocês, e eu digo isso todas as vezes que eu venho ao Brasil, e ser o beneficiário aqui, a gente não pode agradecer o suficiente o país por compartilhar a sua grande natureza com os meus cinco filhos e a minha esposa, mas também para vários americanos que visitam o país para ver todo esse meio ambiente, pessoas no mundo inteiro. Então, eu nunca me canso de agradecer as pessoas por isso. Eu também tive reuniões com o setor privado, que foram muito boas. Uma delas foi a primeira noite, quando eu cheguei aqui, e algumas dessas pessoas eram uns empresários de tecnologia, os mais bambambãs aqui do Brasil, em São Paulo. E depois nós tivemos reunião com presidentes brasileiros de empresas da Fortune 500, que são empresas dos Estados Unidos, do Japão, e eles têm grandes operações no Brasil. Mas eu acho que, eu diria, o meu mais legal foram as reuniões individuais com os líderes do governo brasileiro, como também nos jantares, e muitos deles foram ministros. E, em março passado, eu tive um jantar na minha casa, que realmente foi uma noite incrível. E, bom, todas essas agendas, durante essas agendas, discutimos outros assuntos que são caros para mim, como a segurança econômica global, investimento do setor privado americano no Brasil, a segurança nacional brasileira e a sua soberania tecnológica. E tudo isso está sendo afetado e estará afetado pela grande mudança do paradigma das telecomunicações de 5G. Então, eu gostaria de abrir aqui e compartilhar um pouco disso com vocês. E, claro, depois eu respondo qualquer pergunta que os senhores possam ter. Primeiramente, eu gostaria de explicar por que, para mim, esse assunto é tão importante. Bom, eu sou do setor de tecnologia nos Estados Unidos, trabalhei no Vale do Silício, passei 30 anos também como VP da General Motors, e eu tive a oportunidade de construir algo com esse sucesso da tecnologia. E os últimos 2, 3 bilhões, aquelas grandes potências, um foi uma empresa que hoje tem trilhões no mercado. E a outra é a DocuSide, que é uma empresa que eu trabalhei, e que hoje eles têm 1 bilhão de membros dentro da rede deles de confiança. E a nossa primeira aquisição foi no Brasil, e foi a nossa melhor aquisição quando eu trabalhava com eles, pois foi realmente uma das melhores, porque o Brasil era muito mais avançado, pelo menos com relação à sua assinatura digital. E o cara que era o presidente era um bom amigo meu, e todos os empresários com quem eu estive no domingo e conheci. Então, a minha experiência me diz que a propriedade intelectual, dados para países, isso produz uma riqueza bruda, e dentro dessa economia moderna, mesmo como o aço e o petróleo na economia industrial, ou então, obviamente, terra, água. Mas eu sei também que poderes autoritários, como o partido do governo chinês, eles querem, nesse momento, roubar a nossa propriedade intelectual e dados. E a razão que eu digo, que eu sei, é porque isso aconteceu comigo. Eles roubaram propriedade intelectual das nossas empresas várias vezes. Eu posso dizer para vocês aqui que no Departamento de Estado, nos Estados Unidos, as coisas que eu consigo ver hoje, realmente vai muito além da minha imaginação. E eu nem sabia que realmente tinha um setor de... Tem, na verdade, uma lei de inteligência nacional na China que requer que qualquer empresa chinesa, cidadão, que eles entreguem qualquer informação, tecnologia, de propriedade intelectual ou dados, se assim solicitado pelo Partido Comunista da China. E caso eles não façam isso, eles sofrem as consequências que podem ser muito severas. E é por isso que, no início do ano, eu levei o secretário de Estado Pompeu para o Vale do Silício, onde eu morei, a minha família ainda mora nessa área. E, na primeira noite, eu o recebi para um jantar na minha casa e eu organizei também 38 presidentes de empresas do Vale do Silício. E eu pedi para cada um compartilhar a experiência deles dentro do mundo de negócios e era realmente um ambiente seguro. E foi bem dramático. E no final desse jantar, dessa reunião, nós dissemos que, bom, o Partido Comunista Chinês é realmente uma ameaça real, imediata para mercados no mundo. Mas também será uma ameaça para as empresas, porque eles não querem só competir, eles querem acabar com o seu negócio. Uma das coisas que eu aprendi, e eu sempre falo, por exemplo, no Vale do Silício, a responsabilidade corporativa é a responsabilidade social, mas é também a segurança econômica global. E é por isso que hoje eu tenho essa paixão, e por isso eu convoco os meus aliados, parceiros no governo, na indústria, para que a gente se reúna a esse esforço para assegurar os nossos dados para os nossos interesses de segurança nacional e, obviamente, assegurar contra esses partidos chineses e outras entidades malignas. E qualquer outro país que realmente utiliza tecnologia para treinar, capacitar e educar, eles utilizam a tecnologia para poder manter o controle social sobre os seus cidadãos. Então, eu visitei 20 países nos últimos, no último mês, nas últimas cinco semanas, inclusive no Oriente Médio. Agora estou na minha visita da América Latina. Claro, o Brasil foi a minha primeira parada. E isso é o que eu vi. A gente viu uma mudança nos últimos seis meses. Fazia tempo que eu não viajava por causa da Covid. E o que eu vi é que os cidadãos do mundo estão acordando para a verdadeira parte desse partido comunista sobre a corrupção, ocultação de informações. E é por isso que é importante entender que muitas coisas são, obviamente, a ocultação de dados. Pois, por exemplo, todo mundo viu a coerção de Hong Kong e como tudo isso foi eliminado lá. E as pessoas estão começando a aprender que a coerção em Xinjiang, no oeste da China, onde há mais de um milhão de pessoas e vários grupos islâmicos com mais de 300 grupos de exterminação. e há coisas como a esterilização, abortos forçados, abuso sexual, ingestão de drogas não identificadas e também trabalho forçado. E eles são enviados para todas as partes da China, mas tudo nessa área de Xinjiang. cidadãos, obviamente, eles não gostam disso. E eles, então, têm aquela vontade política dos líderes do governo, como também os presidentes corporativos no mundo. Uma das coisas que eu posso dizer para vocês com as experiências de janeiro que eu tenho aqui lá em Washington, eu diria que isso é a maior paixão que nós temos ao passar do tempo. Então, na verdade, não interessa se você é um republicano ou um democrata, isso é realmente uma ameaça muito grande. Agora, o que vimos é que em consenso criou com o Partido Comunista Chinês com relação à propriedade intelectual e dados sem isso, as empresas, os países são empurrados contra a parede. Eles sabem que a Huawei é a espinha dorsal da Partido Chinês para vigilância. E eles sabem também que aquele firewall da China, muito forte, na verdade, é um firewall da Huawei. Então, os dados, eles entram para a utilização deles, mas dados nenhum saem. E eles, então, fazem essa reciprocidade, pois isso não entra. E aí a gente vê que isso está sendo estendido para outras nações. E é por isso uma rede de confiança de empresas e países, eles se juntaram para formar a Rede Limpa, que é uma abordagem abrangente de lidar com a ameaça contra a privacidade de dados, segurança, direitos mundos. Ela é fundada em princípios aceitos mundialmente e representa, na verdade, uma estratégia a longo prazo construída em uma coalizão de crescimento rápido. E ontem, o Brasil entrou como o membro número 50. Então, são 50 países que representam um terço do GDP do mundo e também incluem 170 empresas de telecom locais e a maior parte das empresas de alta tecnologia, como a Cisco, HP, Oracle, com o ENC, Jiu-Jitsu e várias outras empresas. Agora, o que é chave para esse rápido êxito da Rede Limpa é que ela te dá uma força com números, solidariedade para poder realmente se defender contra essa doutrina chinesa, pois, para a gente nos Estados Unidos, a gente chama isso de bullying. E isso é algo que a gente consegue, sim, ver. E o que eu aprendi é que, por exemplo, quando você realmente confronta o valentão, o bullying que está realmente fazendo bullying com você, ele normalmente não dá seguimento. E o secretário Pompeu ontem anunciou em Washington o membro número 50. E o Brasil, então, entra também para a OCDE como o país número 37. E, bom, eu visitei o secretário-geral da OTAN outro dia e ele me disse que não podemos ter uma aliança enfraquecida que nas quatro redes civis é muito importante. então, alguns países eles têm essas redes que eles confiam e, bom, há também 26, das 27 nações europeias que também fazem parte dessa rede limpa. Eu também tive reuniões muito boas algumas semanas atrás com o comissione da União Europeia e ele, na verdade, lida com tudo que ocorre internamente no mercado e, obviamente, o 5G é uma dessas coisas e ele desenvolveu com todos os estados-membros da UE que é que é, na verdade, a caixa de ferramenta de segurança cibernética limpa da UE e, obviamente, isso dá essa segurança para os fornecedores e bom, para os operadores de telecom eles agora têm que tomar aquela decisão do fornecedor de 5G. Se eles vão usar um fornecedor de alto risco e algo der errado, eles são responsabilizados por isso. E também um número dos países dos 3C são membros dessa rede limpa. Eu estive na Estônia também e eles também entraram nessa rede. então, governos, empresas, a sociedade civil e, especialmente, a mídia realmente mudaram essa onda contra o autoritarismo. Claro, a favor da liberdade em alguns poucos meses a gente viu dois terços do PIB mundial. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês uma das coisas do porquê tão importante para a comunidade empresarial brasileira. eu vou compartilhar com vocês algumas citações. Um deles é um empresário muito famoso nos Estados Unidos, Augusto Lins, que é o presidente da Stone. Isso é o que ele disse quando a gente se reuniu. Essas redes 5G limpa é essencial para lutar contra crimes cibernéticos e contra a lavagem de dinheiro e também invasão de dados e para atrair investimentos para novos serviços e valores agregados para soluções inovadores. E ele também disse isso. Uma rede é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Aqui, o CEO da NSC Brasil. A rede limpa com acesso aberto a rádio, com essa arquitetura, vai apoiar a diversidade. E isso é muito bom para o crescimento econômico brasileiro, para os operadores e consumidores. E a arquitetura aberta no 5G limpo vai auxiliar o Brasil a se tornar um produtor global de componentes de rede. Isso vai beneficiar essa grande indústria. E agora, uma fala do presidente da Ziemanns, Brasil. Ele disse o seguinte, uma rede limpa de 5G não é só uma questão de celulares, mas de processos críticos de fabricação, plataformas de petróleo e gás e redes de energia, sistemas de saneamento e internet das coisas. E disse o seguinte, essa rede limpa vai ajudar a garantir que a infraestrutura crítica do Brasil, como eletricidade, transporte, sistemas de saneamento, estejam seguros e confiáveis. E aqui, de uma empresa americana, da Fortune 500, este foi o presidente das operações brasileiras, uma rede limpa vai nos ajudar a levar a plataforma de exportação do Brasil para uma expansão para 200 milhões de 200 milhões para 500 milhões de consumidores. Esses depoimentos são muito importantes sobre os motivos, é melhor ouvir essas pessoas do que de mim. E tem um outro grande empreendedor, Júlio Vasconcelos, gerente da Atlântico Investments. Ele resumiu dizendo que as redes limpas são importantes para garantir a privacidade e propriedade intelectual e privacidade dos dados. É assim que eu olho para a situação. A segurança de 5G é essencial e necessita de uma equipe. Todas as noções livres precisam apoiar isso e a nossa cadeia de segurança é sim tão forte quanto o elo mais fraco. E precisamos resumir em uma palavra que é a mais poderosa em qualquer língua. Confiança. A questão é quem, quando tomamos uma decisão de 5G, quem, em quem podemos confiar? Confiança é a base de qualquer relacionamento. Você compra de quem você confia, você tem parcerias com quem você confia. E os Estados Unidos e o Brasil confiam mutuamente um no outro. e temos as questões relacionadas à tecnologia, meio ambiente, segurança global, economia, o que quer que seja. Estou aqui para dizer que os Estados Unidos estarão ao lado do Brasil como parceiros. Agradeço a todos e que Deus abençoe este país maravilhoso que é o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Então, se você tem algumas perguntas, você pode... Eu já tenho algumas perguntas aqui. Eu gostaria de me concentrar nessas três perguntas interessantes relacionadas ao 5G, que é um tópico muito importante no Brasil. Primeiro, por que as empresas de telecom nem sempre concordam que a highway é um risco para as suas redes? Não é a primeira vez que esse tópico é levantado em visitas americanas ao Brasil. O que exatamente os Estados Unidos querem que o Brasil faça? Quais são as implicações de não utilizar a tecnologia da highway? Eu poderia deixar o Brasil para trás? Isso afetaria a nossa competitividade? Vamos lá. uma de cada vez. Qual foi a sua primeira pergunta? A primeira. Por que as empresas de telecomunicações não concordam de que é um risco usar a tecnologia chinesa? Vamos considerar as 170 empresas de telecomunicações dessa rede. Nós concordaríamos com isso. Uma das coisas que eu fiz aqui no Brasil é de falar com três das principais empresas de telecomunicações no Brasil. A primeira foi a telefônica. Eu fui à Espanha e jantei com o CEO José López e ele foi um dos primeiros CEOs desta área de telecomunicações dizendo que sim, vamos ter uma rede limpa na telefônica Espanha. Na telefônica Alemanha, eles chamam O2 na O2 no Reino Unido que é a maior de todas e que vão proteger a telefônica Brasil também. A Claro também. Eu tive uma ótima conversa na semana passada com Carlos da Claro e ele entende sim o valor da confiança e a telecom Itália também conversou bastante com os executivos e membros dos conselhos na Itália e eles também decidiram que o negócio deles vai ser limpo também. E eu acho que isso já fala por si mesmo. A segunda pergunta, o que exatamente os Estados Unidos pedem ao Brasil que faça, que o Brasil faça? O que os Estados Unidos gostaria que o Brasil fizesse em relação à rede 5G? vamos ouvir o setor privado em primeiro lugar e vocês ouviram dos grandes empreendedores de grandes empresas que são representadas pela Europa, pelo Japão, pelos Estados Unidos e também tivemos conversas excelentes com autoridades e todos entendem a mesma coisa que a OTAN entende que essas redes de civis e de 5G são essenciais para a segurança nacional do Brasil e eu colocaria isso como o número um. Para nós, nos Estados Unidos, nós queremos um Brasil forte. Isso é bom para a nossa segurança nacional também. Isso é realmente muito significativo. E tem outra coisa que é muito clara, vamos pegar essas empresas que estão em busca da rede limpa, HP, Fujitsu, Cisco, tantas outras. Elas estão tomando decisões de mergulhar no mercado internacional e se não estiverem nesse mercado, não vão entrar, não vão entrar num país que não tem essa confiança. Isso já foi dito várias vezes, mas se eles têm uma operação nesses países, provavelmente não expandirão essas atividades e isso é essencial. Mas eu respeito muito o Brasil e o setor de inovação deste país, principalmente os empreendedores. Eu já os conheci pessoalmente e no domingo à noite nós conversamos e sabemos que precisamos de proteção da nossa propriedade intelectual e queremos colaborar com os Estados Unidos porque precisamos de redes limpas e se não tivermos uma rede limpa não haverá colaboração com os Estados Unidos. Eu não tinha pensado nesses detalhes, mas a questão de roubo de dados cibernéticos é um problema aqui e é crítico. Eu já ouvi algumas histórias importantes e a última pergunta sobre esta questão, sobre os custos e a implementação. Custos e implementação em relação à tecnologia. É interessante, é claro que eu pensei nesses aspectos, conversei com muitas autoridades do governo e presidentes de empresas de telecomunicações e eles vão dizer o que é mais barato, né? E eu falei, eles estão cobrando alguma coisa? essa é a minha pergunta. Bem, isso já é muito, porque em muitos países eles estão oferecendo de graça, então vocês devem se perguntar, por que de graça? Eles querem os dados, eles querem as tecnologias proprietárias, o 5G vai permitir que eles tenham essa tecnologia proprietária e toda a propriedade intelectual em grande escala. Isso vale a pena para um país, o país quer colocar um preço para isso? E outra questão, as redes 5G podem ser simplesmente desligadas com apertar de um botão, custa esse. Vamos analisar as tecnologias 5G, vão para onde, né? Para um caminho aberto, se você separar os componentes, você verá esse caminho, essa estrada que vai tomar o 5G. E a Huawei tem o uso de semicondutores para 5G e para smartphones e controlar esses dispositivos a partir dessa tecnologia, eu acho que é uma questão importante a ser levantada. Por que o diálogo trilateral, qual é a expectativa para esse novo fórum Japão-Estados Unidos-Brasil? Bem, nós tivemos essa ideia, o Japão tem sido um ótimo aliado dos Estados Unidos, e o Japão tem uma forte presença aqui. Tem outra questão sobre os japoneses, quando você está lidando com o governo deles, eles têm ideias ótimas e as executam. é isso que nós queríamos fazer, trazer esses líderes da América do Sul, da América do Norte e da Ásia, reuni-los e cobrirmos três tópicos, políticas regionais, prosperidade econômica e segurança. temos a maior comunidade japonesa fora do Japão no Brasil, eu ouvi falar disso, nós fomos a, digamos assim, a região ali japonesa, né, em São Paulo, parecia que eu estava em São Francisco, muita gente mesmo. Você também é responsável pela energia, então, há uma discussão entre o Brasil e os Estados Unidos sobre o etanol, uma questão sobre cota de importação, de exportação. Por que o Brasil e os Estados Unidos não promovem o etanol em outros mercados? Sim, estamos tentando. E eu trouxe o meu secretário, assistente de energia que é responsável por isso e ele está em outra conversa agora, mas eu tenho certeza que essa ideia é excelente, nós temos isso em mente. e estamos muito orgulhosos dos nossos setores agrícolas, onde eu cresci nos Estados Unidos foi em Ohio e é uma região agrícola muito forte e nós estamos sim dando o melhor que podemos para esse aspecto. Outra pergunta sobre o que vai mudar na nova administração, no novo governo em relação ao futuro de uma rede limpa. acho que nada, eu diria que nada, porque vamos parar para pensar. É um desafio da China, essa política é unificada, então, quando eu vou até a Capitol Hill e às vezes eu participo de alguns comitês de serviços, enfim, a gente deixa os telefones do lado de fora e eu posso dizer que não existe democráticos republicanos nesse contexto, estamos muito unidos nesse tópico. E também a construção de uma aliança de democracias, isso se encaixa perfeitamente com ambos os partidos e também alavanca o setor privado. eu me perguntaram, na verdade, como eu lidaria com a agressão econômica da China. Bem, tem três vantagens competitivas. Primeiro, fortalecer os nossos relacionamentos com os nossos aliados. segundo, a alavancagem da inovação e de recursos do setor privado e, em terceiro lugar, amplificar a base moral dos países democráticos em torno do mundo. Falando agora sobre comércio, o comércio no Brasil, entre Brasil e Estados Unidos é muito estável. 60 bilhões de anos de importações e exportações nos últimos 10 anos. Isso deve crescer. Você conhece bem, o Brasil já esteve aqui, faz negócios aqui, conhece o país. O que poderíamos fazer para promover ainda mais o comércio entre os dois países? Podemos fazer algumas coisas, já estamos trabalhando nelas. Já completamos a fase 1 de uma negociação e eu acho que elas se dividem em três grandes áreas. é por isso que eu vim para o Brasil para elevar o nível da nossa relação. Isso é essencial. Há grandes líderes no governo brasileiro, a equipe do Chapman. nós nos concentramos na construção de prosperidade com a aliança. Primeiro, o que podemos fazer para melhorar o clima de investimento e facilitar isso? isso é uma coisa que eu criei. Uma equipe central de negociação em DC em que eu reuni algumas agências do governo americano, tesouro, comércio, a equipe de desenvolvimento financeiro, exportação, importação, a ideia americana, tudo isso para facilitar a troca comercial entre o governo e o setor privado brasileiro e os Estados Unidos. e também muitas parcerias público-privadas. Nós chegamos unidos para auxiliar a financiar esses projetos ou projetos desse tipo. E também em torno do clima de investimento tem essa questão do setor de alta tecnologia, muita troca de empreendedores, intercâmbio de ideias. E tem uma segunda área que é o desenvolvimento de capital humano. Eu estudei em Purdue que é a maior escola de engenharia do país e eu tive muitos colegas brasileiros mesmo na época na década de 70 naquela época. Eu acho isso maravilhoso mas falamos também sobre esse aspecto com os empreendedores brasileiros e disseram que há uma escassez de 200 mil vagas de empregos para pessoas altamente tecnicamente treinadas. Então nós criamos a primeira universidade online que foi a Purdue University Global. Você pode obter um diploma mas isso para treinar essa força de trabalho também que é uma questão significativa no Brasil e nos Estados Unidos. Então podemos desenvolver o capital humano de diferentes formas e podemos fazer nas áreas rurais inclusive. acho que o 5G entra aí também porque agora para abrir uma empresa você precisa de acesso à internet é isso basicamente. E finalmente o terceiro ponto melhores práticas em termos de sistemas judiciários normas regulações eu sei que o Brasil tem avançado nesse sentido e temos uma equipe que auxilia nesse sentido ou seja pegamos as melhores práticas não só dos Estados Unidos mas de todo o mundo do que vemos que funciona. É o que minha mãe dizia a melhor forma de aprender é aprender com os erros dos outros para que você não perca tempo cometendo-os e é isso que nós estamos fazendo. A questão do meio ambiente nas manchetes aqui no Brasil nos Estados Unidos esse é um tema como você caracteriza o diálogo ambiental entre o Brasil e os Estados Unidos eu acho que ambos os lados tem essa paixão esse é um assunto muito querido para mim a minha filha mais velha ela é bióloga de alto nível na Califórnia tem bastante experiência o meu filho mais velho ele é engenheiro de projetos de naves espaciais enfim nós analisamos dessa forma nos Estados Unidos essa questão todos os países precisam otimizar tomar uma decisão de otimizar o crescimento econômico a segurança energética e o meio ambiente né proteger o planeta queremos deixar um ótimo planeta para os nossos netos e com base nessas decisões nós estamos aqui para ajudar a USAID acabou de fazer um grande investimento para lutar contra os incêndios grandes incêndios nas florestas e é isso que nós podemos fazer e oferecer nós falamos disso no nosso diálogo é uma questão muito importante para nós temos recursos extraordinários conhecimento estamos muito empolgados quanto a esse tema bom a covid realmente teve um impacto muito grande em ambos nos países e no mundo com base na experiência do senhor como que o senhor vê a gente voltando ao normal quais mudanças as empresas governos vão enfrentar você disse para voltar ao trabalho após a pandemia bom eu acho que o mundo mudou para sempre porque eu acho que na verdade tivemos uma aceleração da transformação digital e a gente consegue ver isso pois qualquer empresa que estava envolvida com essa transformação digital e eu acho que é uma boa oportunidade por causa de várias razões e uma das coisas que para mim é uma grande alavanca como uma força motriz é o empoderamento econômico então quando você acelera a transformação digital temos esse exemplo por exemplo tem muitas coisas você não precisa ir para o escritório para resolver então por exemplo a gente tem por exemplo mulheres que estão por exemplo cuidando das crianças digamos assim elas conseguem fazer isso de casa não precisam ir para o escritório também áreas rurais então acho que a gente vê muito isso eu acho que não há uma substituição para aquele contato pessoal simplesmente não há e eu acho que isso é algo que todos estamos sentindo saudade mas eu acho que de uma perspectiva de produtividade isso vai ter realmente uma grande diferença e quando a gente tem por exemplo o PIB per capita uma grande força motriz é a produtividade e a gente vai ver isso e eu acho que sim a pandemia realmente bateu no Brasil e nos Estados Unidos mais do que em qualquer outro país do mundo e por exemplo de um ponto de vista de vacina o que a gente fez é algo nunca visto antes realmente para poder trazer essa vacina para o mercado a gente não vai pular por exemplo aquelas últimas etapas dos testes mas o que as empresas de fármaco fizeram com todo esse processo foi começar a fabricar todas essas vacinas para que eles estejam prontos quando receberem aprovação e se não passar por exemplo aqueles ensaios clínicos a gente simplesmente joga tudo fora mas eu acho que isso aqui também é uma outra área que realmente não tem preço precisamos desenvolver isso aqui agora chegamos ao final aqui do nosso tempo mas o senhor tem alguma última mensagem eu gostaria de agradecer esse grande país o Brasil pela sua amizade por tantos anos mas eu também diria especificamente que aos membros da imprensa os jornalistas eu digo isso sempre primeiramente eu tenho inveja da sua habilidade e o poder que vocês conseguem ter mas eu gostaria de agradecer a vocês por terem essa profissão nobre e realmente poderem divulgar a verdade porque sem vocês sem a liberdade de expressão a gente não teria uma democracia e bom essa história por exemplo do partido comunista chinês de vez em quando é como se fosse aquele elevante de 500 quilos dentro da sala ninguém realmente quer falar sobre isso e é muito importante que essa mensagem realmente seja divulgada se vocês tivessem visto as coisas que eu vi e eu não estou dizendo que eu vi tudo mas é realmente inacreditável e é realmente uma ameaça de fato para democracias como as nossas ao redor do mundo a gente vê que eles estão tentando exportar por exemplo essa ditadura diretamente da caixa com essas escolas de vigilância eles seduzem a gente com dinheiro etc e com as visões deles e a 5G é a extensão daquela vigilância do Big Brother tipo 1984 do João Joel e sem vocês realmente será difícil tenho aqui o meu oficial de marketing e a gente estava na nossa visita da Europa e no Oriente Médio e visitamos vários países a gente teria várias coletivas de imprensa mais ou menos com o mesmo número de pessoas envolvidas e na embaixada chinesa escreveu para cada um dos jornalistas que estavam lá falando não imprima não publique o que o Ander o subsecretário Kroc falou e era um e-mail bem comprido dizendo que estava tudo errado e que os Estados Unidos estavam completamente errados e aqueles jornalistas responderam a embaixada chinesa dizendo você não está na China e a gente vai publicar o que a gente quer publicar e olha só e a embaixada americana nunca pediu para a gente não escrever nada sobre ninguém e não só isso eles nunca nem nos deram 300 máscaras de rosto eles não usaram a palavra propina mas aí a embaixada chinesa respondeu eles dizendo não você pode publicar o que vocês querem mas não publique nada sobre isso e eu realmente não eu não acreditava que isso era verdade isso torna a profissão de vocês não só uma profissão nobre mas é uma grande instituição e eu diria que isso aqui seria a mensagem que eu deixo aqui para a nossa plateia que realmente agradecemos muito o trabalho desde então seu secretário muito obrigado pelo tempo do senhor esperamos que o próximo ano seja mais previsível e que você continue voltando ao Brasil eu gostaria de ter trazido a minha família dessa vez mas não teve como mas muito obrigado a todos